Bem-vindos à grande entrevista na Rádio Ondas do Mar. Ora viva! Pois é, cá estamos para mais uma grande entrevista. A minha conversa de hoje é com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues é o vocalista dos cicatriz. Bem, vocalista e se calhar mais qualquer coisa. É isso que eu vou descobrir através desta agradável conversa com este músico. Ora, os cicatriz juntam o rock ali com um pouco de hip-hop. Música que fala da sociedade e da sociabilidade. Música que fala de vida e de vidas. Vamos conhecer um pouco melhor este projeto. O Rafael vai estar aqui no nosso programa em direto. Mas antes, a música. E esta é a primeira de quatro. Chama-se Escuridão. Eu não sou o super homem, mas vou. Música que fala da sociedade. Música que fala da sociedade. Música que fala da sociedade. Através da mente abertamente Consciente, eu sou vidente Nem tenho ouro no dente A minha riqueza é interior E se nisso eu sou diferente Tenho calor, mas por mais que Tente andar para a frente Sinto-me inocentes com pele quente A sobreviver em Monchique Tal como refugiados em Munique E ainda pedem para que fique calmo Mas hoje estou calmo O soldado que carrega o peso Da saudade, da mágoa e da vaidade Arrependimento enquanto invado Outra cidade, é verdade Errar é humano quando é involuntário E eu continuo missionário Visionário da sociedade Podre e refletida, repleta de ansiedade Se achas que me enganei Estás enganado E se achas que errei Estás errado, vais ao lado E aquilo que sou Nunca chegou a brilhar Porque o céu que fechou Viu a luz apagar E aquilo que guiou Faz de mim mais completo Porque aquilo que guiou Ontem vou direto Há quem critique a cultura Abrindo uma sepultura É errar que se aprende Mas é a luz apagada Que se assim ninguém me prende Sou livre com a própria liberdade Sem qualquer dificuldade Apenas limito-me a respirar Mas quem acesas em agosto Até custa acreditar Crueldade Fragilidade A procriar A ganância sabe bem Com os cifrões A controlar Mas eu estou calmo E aquilo que sou Nunca chegou a brilhar Porque o céu que fechou Viu a luz apagar E aquilo que guiou Faz de mim mais completo Porque aquilo que guiou Ontem vou direto Eu não tenho uma Eu não tenho Mas eu estou com o ar Nunca cheguei a brilhar Porque o céu te fechou Viu a luz a pegar E aquilo que criou Faz de mim mais completo Porque aquilo que criou O teu-me direto O povo é quem mais ordina O estado que é Quem mais ordem é E com ovelhas comandadas Seguimos o rebanho Se esteve a pena Se esteve o rebanho O povo é quem mais ordina O povo é quem mais ordina Os cicatriz com a escuridão Mas nós não vamos ficar na escuridão Vamos ficar muito bem acompanhados Já tenho aqui em estúdio O Rafael Vocalista deste grupo Que é então os cicatriz Olá Rafael Bem-vindo à Rádio Ondas do Mar Boas Bem disposto Rafael Sempre Sempre bem disposto Assim é que é E a preparar-te Para um espetáculo Não é assim Pelo que eu percebi Já vamos falar também Até disso Lá mais para a frente Exato Exato Muito bem Mas antes disso Rafael Cicatriz É este grupo Que nos traz Aqui Vamos começar Pelo nome Eu Ouvindo Os vossos temas E como já te disse Em off Conheço A vossa discografia Este termo Cicatriz Que dá nome ao grupo Tem algo a ver Com as letras Porque estas letras Os vossos temas Em geral Retratam Como eu dizia há pouco A sociedade E a sociabilização É assim Cicatriz Tem duas histórias Peculiares E engraçadas Uma delas tem a ver Com o que estás a perguntar Que eu inconscientemente Quando gravámos o primeiro disco Eu reparei Que estava a usar Muito a palavra cicatriz Ferida Andava muito à volta Dessas palavras Nas letras Sim E na realidade O que é que é uma cicatriz Uma cicatriz É uma ferida Que já sarou E que deixou uma marca Que é porque nós passamos No dia a dia Seja quando perdemos Alguém próximo Seja quando Já acontece alguma desgraça Quando Quando há alguma coisa Que marca A nossa vida O nosso dia a dia E basicamente O cicatriz É do género Deixar cicatrizar os problemas Pensar das soluções Deixar os problemas Para trás E pá Sarou Sarou Não pensemos Para isso É pá Foi inconsciente Não foi o não pensado Só que acho que tinha tudo a ver Um bocado com o que falávamos As letras Que é tentar cicatrizar os problemas E passar a frente Exatamente Muito bem E como é que surgiu A criação deste grupo Tu já conhecias a malta Que compõe a banda Fizeste algum tipo de casting Como é que começou Todo este projeto É assim Cicatriz já Já rodou a formação Algumas vezes Eu sou o único membro Que está Desde o início Sim Mas a banda em si Começou Com uma Foi quase uma brincadeira Eu juntei 4 amigos meus Que nunca tinham tocado juntos Quer dizer Alguns já tinham tocado Um com o outro Mas pronto Nunca tinham tido Grande experiência E eu pensei Ora vou juntar esta malta toda E vamos fazer uma banda Depois ao longo do tempo Pronto É o rumo natural das coisas Já a pessoa tem que sair Por razões alheias à banda Outros quiseram continuar E as coisas foram dando uma volta Não houve castings Não houve Como quisimos dizer Nunca houve uma procura de membros Apareceram naturalmente Inclusive a formação que tenho agora Era a formação que eu tenho em Anexasy Uma banda que acabou em 2016 Então isto foi tudo Bastante natural Foi Reunir as peças que estavam Dispedíveis na altura E pôr a máquina a rolar Exatamente Exatamente E a máquina rolou De tal maneira Que vocês Já têm Ora bem Pelo que julgo saber Pelo menos atualmente Não é Dois trabalhos Discográficos Com nomes Muito curiosos Monólogo E diálogo Já temos nome Para o próximo Mas ainda não vou divulgar Ok Mas é na continuação É na continuação Desses dois É para deixar as pessoas A pensar Pois porque Estes nomes Realmente Um é a continuação Do outro Por dizer Isto foi Foi propositado Foi algo que Surgiu Genuinamente E portanto Tu aproveitaste a ideia Ou vocês Toda a banda Como é que Surgiram Os nomes Destes dois discos Que se encaixam Permite-me o termo É assim Se tu fores Ver bem as letras Embora Em ambos os discos Eu falo na terceira pessoa E na primeira pessoa Mas se tu fores Ver a abordagem Do primeiro disco É mais na terceira pessoa É parece que eu estou A falar de alguém Então o diálogo Surgiu desse sentido Parece que eu estou A falar com alguém Sobre uma terceira pessoa Ou estou a falar Com a terceira pessoa Inconscientemente O monólogo Já foi É um bocadinho mais pessoal Embora Há já ali um tema ou outro Que eu falo na terceira pessoa Mas é mais Uma opinião pessoal Das coisas Eu estou a falar Sobre mim Mas apontando o dedo Àquilo que me rodeia Mas falando mais De uma perspectiva pessoal Claro que isso não foi Não foi uma coincidência Foi O diálogo Tinha de ser o diálogo E o monólogo Foi a continuação Foi óbvio E também o terceiro nome Do próximo disco Vais perceber Que tem uma ligação Também com tudo O que está a acontecer Outra curiosidade Que eu Que também Tu não perguntaste Mas já há bocado falei Que havia duas curiosidades É o segundo disco Todos os temas Excepto o primeiro Começam pela letra E E muitas pessoas Pensam que foi propositado A vez estranho Erro Equilíbrio O epicentro Mas não Mas não Foi mesmo Quando dei por mim Tirando a inércia Que curiosamente É a música mais antiga Todas Começaram Assim todas com E E eu quando dei por mim Pensei Olha vou chamar o disco E Pensei mesmo De mudar o nome O disco já era Para se chamar monólogo Eu pensei em mudar o pé Mas pensei Isso é um bocado Forçado Porque na realidade Já tinha um conceito Então acabou Para ficar monólogo Muito bem Sim senhor E portanto Quer-se dizer Que estará para breve Então esse terceiro Trabalho discográfico É pá O breve Tem muito que se diga Porque a banda Nós passamos agora Por alguns obstáculos Trocámos duas vezes De formação Num curto espaço de tempo Entretanto Já estávamos a compor Começámos a compor O próximo disco No primeiro confinamento Do ano passado Entretanto Com estas trocas Tivemos que reformular Os temas todos E eu diria que O breve ainda vai demorar Algum tempo Algum tempo Estamos a fazer as coisas Com calma Criar um bocadinho Mais de maturidade Não fazer nada à pressa Eu diria que Se o disco sair No próximo ano É muito bom já Porque eu nem sei Se vai acontecer Ok Portanto O melhor é Realmente Aguardar Por essas novidades Exato Muito bem Eu não gosto Eu não gosto De fazer uma coisa Desculpa lá Eu não gosto De estar Eu não gosto De estar a pôr A carroça Aprende-te depois Como se quer dizer Porque a questão é Se tu me perguntares O que é que eu penso Fazer da banda Eu penso em 2022 Lançar um disco Agora se tu me perguntares Achas que isso vai acontecer Muito sinceramente Acho difícil Temos que aprimorar a banda Temos que aprimorar a banda Compor Gravar Para a produção E são coisas que requerem Muito tempo mesmo Claro que sim E é como tu dizes Tem que ser um trabalho Bem feito Não é? Porque Eu costumo dizer que Chegado a fazer Devemos procurar Fazê-lo o melhor possível Claro Claro Exatamente Muito bem Há pouco Rafael Tivemos a oportunidade De falar um pouco Sobre este assunto Em off E eu costumo dizer isto A todos os teus colegas Porque é verdade Rótulos É nas embalagens Não é Não é para a música Mas De qualquer forma Se porventura Alguém Quiser Que seja definido O som dos cicatriz Então Isto Situa-se No rock Não é? Puro e duro Como eu costumo dizer Para mim é tudo rock Eu acho que a música Se formos atribuir Rótulos à música Devíamos atribuir A música genuína A música verdadeira A música sincera E depois já a outra Eu não estou com isto A dizer que sou melhor Que ninguém Ou que sou pior Claro Mas muitas vezes Mesmo artistas Que eu gosto muito Vou ver ao vivo E penso Epá Estes caras não são genuínas Estão ali pelo dinheiro Ou pela fama Porque nota-se Não estou a sentir A vibração do público E eu para mim O mais importante De uma banda É a mensagem Sem dúvida alguma Aquilo que eu tenho que dizer E em segundo lugar Quem é que eu chego E a interação com o público Se algum destes dois ingredientes falhar Eu digo que o bolo Vai ficar estragado Agora Se tu me perguntares O rótulo Se quiseres mesmo Que eu tinha um rótulo Eu vou dizer que é rock Porque o rock é a base Praticamente tudo aquilo que eu faço Mesmo o meu pujante hipop Que nasceu ano passado Eu digo que é rock Para mim que ele não é hipop Continuo a ter a minha veia rock A minha mensagem rock A minha Atitude punk Hardcore Está tudo ligado Sim Exatamente Mas Mencionaste aí o hipop Aqui nos temas Dos cicatriz Dos cicatriz Perdão Também está presente Não é? Porque tu no fundo Repas aqui um pouco Pronto Nos temas Dos cicatriz Exato É claro É assim Eu diria que aí Vá Três ou quatro Estilos de música Que fazem Fazem de mim a pessoa que sou Seja bom ou seja mal Mas é o que é Eu diria que O punk hardcore O hipop E O punk hardcore e o hipop São os três estilos de música Que me moldaram como pessoa E que fizeram de mim o que sou Porque são três estilos de música Que conseguem passar a mensagem Que conseguem tocar em problemas sociais Que o pop por exemplo não toca E volto a dizer Isto não é um ataque a ninguém Eu respeito a música pop Eu respeito a música eletrónica Eu respeito a música que toda a gente cria Agora A questão É que Eu enquanto porta-voz De uma mensagem Que eu tenho que transmitir Eu acho que Dentro do hipop Do punk e do hardcore Tu se calhar Encontras algo mais verdadeiro Do que encontras Em muitos outros géneros Que Epá Como é que eu te vou explicar Eu não vejo a mim A cantar músicas de amor Ou a cantar Sobre Sobre apanhar uma besana Com os amigos à noite Epá Essas são coisas que a mim Não dizem nada Percebes? Hum hum É É E então O hipop Está praticamente Tudo o que eu faço Está nos cicatrizes Está nos mentos também Estava nos anexas E Epá O hipop acompanha a minha vida Há muitas pessoas Que não têm essa noção Mas eu embora Tenha começado a fazer hipop O ano passado O hipop foi provavelmente O meu primeiro estilo de música Que eu comecei a ouvir Antes do rock Do punk E do metal Quando era puto mesmo Aliás Um dos primeiros Dixos que eu comprei Foi o Rap Publica A primeira Provavelmente A primeira compilação De rec Petuga Foi o Rap Publica E as pessoas Não têm essa noção Eu tenho uma ligação Muito forte com o hipop O hipop O hipop que Pronto E já que estamos a falar disso O hipop que hoje em dia Já é visto com melhores olhos Do que se calhar Há uns anos atrás Não é? Infelizmente Lá está É esta questão Errada dos rótulos A funcionar Exato Exato Eu acho que o problema Isto para já tem tudo a ver Com maturidade Quando tu tens um movimento E vou-me repetir Boas vezes a dizer isto Mas isto não é uma crítica Nem um ataque a ninguém Eu tenho que dizer isto Porque há pessoas Que são muito sensíveis E picam-se Ou pensam que são indiretas Não tem nada a ver Mas quando tu tens Quando tu tens um movimento Em que os grandes Não educam os mais novos Em que não passam Uma mensagem positiva Em que andam na má vida Fazem Pronto Tem atividades do dia-a-dia Que não são positivas Nem sequer para a própria família E quando os putos Que vêm por arrasto Vêm neles as referências Claro que Os problemas vão aparecer O que está a acontecer Atualmente no hip-hop É que Eu diria que 80% dos artistas Grandes A nível nacional Estão a passar Uma mensagem positiva Não estão ligados A cenas pesadas Consequentemente O resto do público Vai atrás dessa mensagem Os irmãos mais novos Também vão E hoje em dia Olha dá-me só um segundo Vais-te embora? Vai, tchau, obrigado Desculpa lá Pronto E como eu estava a dizer E o que é que acontece Quando os putos Não têm Uma referência negativa Para seguir Quando os mais velhos Começam a tocar os putos De uma maneira mais positiva Os putos acabam por Meter alguma coisa na cabeça E em vez de estarem A apontar uma faca Para roubar 5 euros Numa noite Se calhar estão a pagar Um copo ao amigo do lado Eu acho que o hip-hop O hip-hop As pessoas não têm noção O hip-hop e o punk Com o artigo Com os estilos que eu toco São armas muito fortes De passar uma mensagem E eu digo muito fortes Porquê? Porque é muito fácil Tu estás a passar uma mensagem Que é fixe beber e fumar E de repente olhas-te para o lado E vês toda a gente a beber e a fumar Mas quando passas uma mensagem Que dizes É pá, beber e fumar não é correto E quando começas a ver Que as pessoas Conseguiste elucidar um pouco Isso nas pessoas As pessoas conseguem Ser um bocadinho mais sóbrias Para a sociedade Para aquilo que os rodeia Estás a dizer? Exatamente Mais uma vez Eu vou estar sempre a bater isto Não é um ataque a ninguém Eu não tenho nada contra quem fuma Quem bebe Quem se droga Quem come carne Eu defendo muitas coisas Algumas delas Eu falo na terceira pessoa E eu próprio cometo esses erros Daí eu dizer Faz o que eu digo Não faças o que eu faço Porque eu também cometo erros Eu não sou perfeito Mas acho que é importante Educar as pessoas E se não educares as pessoas Vais continuar a ver Aquilo que vemos à nossa volta Que é a extrema direita a crescer As pessoas cada vez mais Vem pacientes A testem umas com as outras Vês pessoas a discutir Sobre a vacina Sobre o vírus Sobre a política Sobre o futebol Sobre a religião E nós devíamos Cada um Devíamos aceitar As nossas diferenças E todos juntos Com as nossas diferenças Conseguimos dar um mundo para melhor E eu acho que isso Por um lado Estamos a caminhar Nessa direcção Mas já há muito trabalho Ainda para fazer Claro que sim E é também um pouco Aquilo que É um pouco também Isso Que vocês pretendem Com o som dos cicatrices É como eu te digo Os músicos que tocam comigo Até podem não achar piada a isto que eu vou dizer Mas para mim o mais importante é a mensagem Ponto final Exato Eles sabem disto Eu falo com eles Eles sabem disto Eu prefiro uma música Que não tenha assim grande qualidade Mas com uma mensagem Eu vou dar um exemplo Olha O melhor exemplo que eu posso dar Há pessoas que me perguntam Como é que os Ramones Uma banda tão básica Com três acordes E com aquele Com letras tão básicas Como o Sal diz Como é que a banda furou Porque os Ramones não eram parvos Os Ramones não eram aqueles punks De vamos fazer merda Só por fazer Os Ramones tinham mensagem E eu acho que Mais importante Tu teres uma música técnica Ou teres uma banda instrumental E mais uma vez digo Nada contra Estou a falar da minha perspectiva Tu teres uma banda instrumental Boa da técnica Em que tu não consegues passar Algo educativo às pessoas E não estou a falar musicalmente Estou a falar a nível lírico Pronto Sim Mensagem Eu tento fazer o contrário Eu tento basear a mensagem Como se fosse a base A base da pizza Neste caso E os ingredientes É a música que a vai transportar É um bocado contraditório Mas é o que eu sinto Então é claro Que a mensagem de cicatriz Há de ser sempre O mais importante Qualquer pessoa Que lê as minhas letras Vai perceber Que não há ali uma letra Que seja fútil Que não tenha assunto Sim Uma letra que tu leias E que tu digas É pá isto aqui não diz nada Estás a ver É fútil Não Eu tento passar uma mensagem Agora se as pessoas concordam ou não Isso já são outros clientes Mas eu tento sempre passar O que eu acredito Claro Exatamente E daí Ambos os discos O diálogo E o monólogo Retratarem então Esta sociedade E sociabilização Vivências E tudo mais Muito bem Rafael A nível Posso interromper Posso interromper Só para dizer uma coisa Claro Eu ainda ontem estava a falar Com uns amigos meus E eu estava a dizer Que o grande Acho que atualmente O maior problema da sociedade É nós apontarmos O dedo aos outros Porque nós somos perfeitos Cada ser humano é perfeito E todos os outros estão mal Eu acho que eu sou perfeito Porque tudo aquilo que eu acredito É que é correto E tudo aquilo que tu acreditas Para mim é errado Tu é que estás mal E é que estou bem O que acontece Nestes casos É que o egocentrismo Está a destruir o ser humano Porque cada vez Que eu estou a tentar Corrigir os teus erros Eu continuo a cometer os meus E eu não vou conseguir mudar os teus Como tu não vais conseguir mudar os meus Eu tenho que olhar para mim Tenho que saber Aceitar críticas de fora E perceber Ok Há coisas que as pessoas dizem Que têm razão E eu vou ter que mudar Estas peças Para conseguir ter o jogo completo E acho que aí Isto é a base da questão É mudarmos a nós próprios Se queremos eventualmente mudar o mundo Basicamente é isso Exatamente Exatamente Muito bem Rafael Para além de cantar Nos cicatriz O que é que fazes mais? Compões os temas Pelo que consegui perceber Tocas também algum instrumento Eu sei que tu Pelo menos foste baterista Ou és baterista Num outro projeto Mas tu estás a falar Concretamente de cicatriz Ou estás a falar no geral? Portanto Primeiro nos cicatriz Não é? Se só cantas E compões E depois em termos gerais Também claro Ok A nível de cicatriz Quando a banda começou Eu era para ficar só na voz E tínhamos dois guitarristas Entretanto um guitarrista saiu Eu fiquei na guitarra e voz Durou algum tempo assim Entretanto Arranjámos outro guitarrista E voltei para a voz E depois o guitarrista saiu E voltei para a guitarra E isto deu muitas voltas E isto deu muitas voltas Até que eu cheguei a um ponto de saturação Que eu disse Agora vou ficar na guitarra e voz Até ao fim da banda Obviamente que posso me dar de opinião amanhã As pessoas digam que eu sou fechado E posso me dar de opinião Mas neste momento Eu acredito que até ao fim da banda Vou tocar a guitarra e cantar Até porque Tenho um projeto de tocar guitarra Tenho outro de canto E acho que cicatrijo O facto de ter as duas funções Acaba por ser algo diferente Pois já a parte disso Pronto A cicatriz é isso Escrevo as músicas Componho as Desculpa Escrevo as letras Componho as músicas Com a ajuda dos meus colegas Como é óbvio Sim Pronto E faço todo o trabalho O trabalho de escritório Como se chama de dizer Em relação às outras bandas Estou a tocar a bateria no movimento Estou a cantar e a tocar a guitarra em insultos E estou a cantar agora Num projeto de hip hop Que é o meu nome Animal Racional É o meu nome Exatamente Depois tenho aí Dois ou três projetos Que tocam uma ou duas vezes por ano Mas é só mesmo numa de curtir Por isso são casos passageiros Muito bem Falaste aí nos medo Esse projeto também é teu Ou foi por convite? Atenção Projetos meus No verdadeiro sentido da palavra Só Animal Racional Daí ter o meu nome Cicatriz Embora seja um projeto Que eu esteja desde o início E embora seja um projeto Muito à minha imagem Eu não gosto de dizer Como uma banda É a imagem de uma pessoa Eu sei que é fácil Fazer essas associações E para quem está de fora É fácil Mas eu não podia fazer Os cicatriz sozinho Sem os membros todos As formações todas que eu tive Obviamente Os medeiros Os medeiros é igual Basicamente o que acontece É que foram duas bandas Que foram criadas Na mesma altura Com intuitos totalmente diferentes Cicatriz era para ter um objetivo E medo para ter outro diferente Os medeiros também A formação já rodou várias vezes Tirando o Catarro Que está praticamente O Focalista Que está praticamente No início Desde o início A banda já rodou várias vezes Mas todos os projetos São não só dos músicos Que tocam Nos projetos Como de toda a gente Trabalha connosco Como acima de tudo Quem nos segue Porque o pessoal Esquece que o público Para mim é 90% De uma banda E isso é muito importante Fica aqui assim Claro que sim Eu agora Estava aqui A ouvir-te E pronto E estavas a falar Dessas mudanças De formação Da banda Neste caso Concreto Mesmo Dos cicatriz Como é que Como é que Se gera isso Rafael Para nível de quê? Quer dizer Deve ser um pouco complicado E para ti Que estás Desde o início E que ficaste agora Não sei se estou A falar bem ou não Mas ficaste agora De certa forma Responsável Por esta banda Não é? Como é que Se gera esta Rodagem De pessoas O entra e sai Porque tem sido bastante Pelo que tens referido Como é que eu te vou Eu para já Eu para já Não gosto muito Da palavra Responsável Porque Foi o termo Que encontrei É um bocado pesado Pois Compreendo Mas reformula lá Desculpa Reformula lá A questão outra vez Que eu fiquei um bocado Portanto No fundo É como é que Se gera Estas Reformulações Da banda Ah ok Ok Opa Pois isto é assim Eu costumo dizer Que uma banda É como teres 5 namoradas E se Conseguires ter uma namorada Por um longo tempo É difícil Teres 4 É complicado A questão É que Estamos a falar São sempre 5 pessoas diferentes Com mentalidades diferentes Com ambições diferentes Acho que o grande problema Às vezes tem a ver com a ambição Porque há pessoas que estão numa banda Porque querem realmente Ir longe com aquilo Outras pessoas estão limpas Para curtir Outras estão limpas Porque não têm mesmo mais nada Para fazer da vida E não têm outros objetivos O mais difícil de gerir Tem a ver mesmo com os temperamentos Porque Quando tu chegas a um ensaio Em que basta que uma pessoa Não esteja para ali virada Esse É muito fácil Desse mau clima Passar para as outras Eu acho que é a obrigação Das pessoas Que estão com a moral em cima De puxar a que está Em baixo para cima E é o que eu tenho de fazer Obviamente que Se tivermos todos em baixo O que eu sugiro às vezes É mal Bora beber um copo Bora falar Não vale a pena Estarmos aqui a massacrar Porque não é positivo Exatamente Eu acho que tem mais a ver Com ambições E com personalidades Porque O resto acontece Toda a gente traz uma ideia Toda a gente Faz uma música O resto parece naturalmente Acho que é Acho que tem tudo a ver Com sintonia Se tiver tudo em sintonia Corre tudo bem Muito bem Sim senhor Onde é que Os cicatriz Já te levaram Rafael A ti E pronto Ou seja Onde é que esta banda Já teve a oportunidade De levar A sua música Eu diria que Pronto Esta banda Embora já tenha 5 anos Foi uma banda É uma banda De grande Sacrifício Porque já rodou várias vezes Já teve altos e baixos A gente chegou A trocar membros Durante a gravação De um disco São coisas que são difíceis De digerir Então é difícil dizer Que a banda foi a algum lado Ou que fez alguma coisa Porque na realidade Eu tenho os pés As sentes na terra E sei que há um longo caminho A percorrer Eu diria que o nosso pico Foi um concerto Na festa do Avante Se não estou em erro Acho que foi em 2017 É pá Foi um concerto brutal Tocar no Avante É sempre uma experiência Bastante enriquecedora De resto Temos feito as nossas cenas Tocamos Os concertos Nos convidam Tocamos Quando temos possibilidade Mas ainda não conseguimos Levar isto como uma prioridade Porque todos nós Todos os membros de cicatriz Sempre tiveram várias bandas E para cicatriz ser uma prioridade Todas as outras Tinham de passar para o segundo plano Então Nós vamos dando tempo ao tempo Ou seja Neste momento Se calhar estou mais concentrado Com cicatriz Porque tenho o concerto O Fano Alternativo E as outras bandas Não têm grandes objetivos Mas tudo pode me dar Daqui a um mês Se aparecer um convite Para outra banda E os cicatriz pararem Está Jovem? Claro É tudo É uma releta russa Exatamente E como é que É um concerto Dos cicatriz O que é que Podemos esperar Desses cinco músicos Em palco São cinco Certo? Agora somos quatro Somos quatro Quatro Ok Epá As únicas duas coisas Que eu posso garantir É Muita entrega em palco Epá Entregamos mesmo ao máximo Tudo o que nós temos para dar Fica ali naquele palco E acima de tudo Não há papéis na língua O que eu tenho que dizer Ao microfone O que eu tenho que cantar Canto A quem eu tenho que dedicar músicas Digo E não tenho problemas Nem tenho nada De medo de ninguém Nada nem ninguém É a única coisa Que eu posso dizer É uma banda sincera Verdadeira Genuína Que vai ali Não pá para grupos O que temos a fazer Fazemos E New York Face Para quem gosta gosta Quem não gostar Com as batatas Exatamente E volta à borda do prato Como se costuma dizer Exato Exato Muito bem E nos vossos espetáculos Tocam apenas temas originais Ou vão também fazendo covers De outros artistas Com os quais se identificam Provavelmente Não Por acaso Estava-me a tentar lembrar Se alguma vez fizemos algum cover Mas não Nunca chegámos a fazer Só originais Só originais É assim Nunca escolhimos a possibilidade De fazer um cover Para tocar no set Eu vejo um cover Como uma homenagem Escolhermos uma banda Que nos inspirou Tocar aquela música no set E o pessoal perceber Que aquilo é Uma influência assumida nossa O que acontece É que Cicatriz Sempre foi uma banda Que teve músicos De vários géneros E de várias ondas Então é difícil Arranjar uma coisa Que nos una Eu acho que é óbvio Que quem conhece a banda Vai-nos sempre associar A Rage Against the Machine Acho que isso é imedável Mas ao mesmo tempo Eu nunca faria um cover De Rage Against the Machine E embora seja Uma das minhas bandas preferidas Não quero que seja Uma coisa assumida Estamos a tentar fugir daí Estás a perceber? É pá, nunca calhou Fazemos um cover com Cicatriz Mas não escolhe essa possibilidade E muito sinceramente Espero que um dia o façamos Muito bem Sim senhores E em relação A estes discos Voltando aqui Até um pouco atrás Na nossa linha de conversa Em relação a estes discos Como é que foi A aceitação do público? Reagiram bem? Mais no monólogo? Mais no diálogo? Olha, eu vou te dizer Eu vou te responder E vai-me gostar bastante A responder esta pergunta Mas é a realidade Eu pessoalmente Se tu me perguntas Qual o disco que eu gosto mais É muito difícil Porque eu acho O diálogo é especial Por ser o primeiro Por ter Foi o que começou A meter o Alcatrón Na estrada Para caminharmos Mas o monólogo Foi um disco Muito mais trabalhado O monólogo Foi um disco Com muito mais gente A compor O diálogo foi feito Pelas quatro pessoas Que estavam na banda Enquanto que o monólogo Passaram Eu diria Sete, oito, nove pessoas Não sei por aquele disco E todas deixaram uma marca Aliás A primeira formação do diálogo Ainda deixou a marca no monólogo O primeiro disco Teve um impacto Que eu não estava à espera Teve saída O pessoal gostou Foi muito falado Tínhamos muita gente Ir aos concertos Teve um impacto fixe O que eu acho É que depois Com as trocas de formação E com os altos e baixos Parávamos seis meses Tocavamos dois Parávamos quatro meses Tocavamos três E esta coisa toda Fez a banda Se calhar perder Um bocadinho de fulgor Isto para dizer o quê? Que o monólogo Se calhar não bateu Tanto como o diálogo Bateu E devia ter batido mais Eu pessoalmente Eu não te consigo dizer Qual é que eu gosto mais É se bem que o monólogo É mais pessoal Tem mais o meu dedo E o dedo Todos os que o compuseram Como é óbvio E então eu acho Que é mais disco o primeiro Mas ainda há muita gente Que diz que o primeiro disco É melhor E eu consigo compreender porquê Embora tenha menos músicas E seja mais antigo Eu consigo compreender Porquê que as pessoas dizem isso Mas é difícil É pá, é difícil É difícil Estar-te a responder A essa questão Porque Sim, mas Tu no fundo Respondeste à minha questão Não é? Porque me ensinaste aí A reação do público Aos trabalhos E portanto Está claramente Respondida Esta minha questão Muito bem Rafael Vivemos Os tempos que vivemos Não é? É inevitável Como é que tem sido Tudo isto Vivido Pelo cicatriz E por ti também De certa forma A nível que? Como é que a pandemia Atingiu a banda? Sim, exatamente Ou se no fundo Não baixaram os braços E estão a compor Falaste aí no terceiro disco Também E foi esse o vosso escape Ou não? Isto é assim Em primeiro lugar Eu conheço muito a malta Que deixou tocar Ou que deixou de compor De produzir Ou mesmo Bandas que acabaram Por causa da pandemia Viram isto como o fim do mundo Parece que estávamos outra vez Em 2012 E que o mundo ia acabar Pronto Aquilo foi o plano Quase Eu fiz tudo ao contrário Eu comecei a fazer hip hop Fiz uma banda nova Os insultos Compusemos um disco e meio De medo No primeiro confinamento Compusemos malhas para cicatrizes Continuei a... Pá, tive que refazer Todo o planeamento de 2020 Consequentemente o de 2021 E consequentemente Provavelmente o próximo ano também Tive que mudar muita coisa Mas eu nunca cheguei a tu olhar ao chão Eu acho que nas alturas Em que tu não estás em palco São as alturas Para estares na sala a trabalhar Eu digo isto porquê? Porque quando tu tens muita atividade De tocar ao vivo De estúdio De estares em movimento Tu acabas Perdes um bocado A concentração De produzir De compor Sim, claro Não tens tempo Para estar a compor Imagina Se tu tiveres a compor um disco Aliás Se tu tiveres a estúdio A gravar um disco Durante dois meses E aparecer-te um concerto No meio desses dois meses Tu tens de pensar bem Se vale a pena Se for um concerto Só porque sim Tu vais estragar tudo Porque vais parar no estúdio Vais desviar as tuas atenções Não vai trazer nada positivo Claro que se for um ganda concerto Que tu precises mesmo Daquela oportunidade Há sacrifícios Que valem a pena ser feitos Só que eu com cicatriz O que é que nós fizemos? Compusemos Escrevemos Trocámos ideias E quase que já tínhamos Um disco preparado Só que quando a pandemia acabou Cada um tinha as suas prioridades Então houve pessoal que seguiu outros caminhos E então a banda Como voltou outra vez ao zero As músicas também voltaram Todas ao zero Mas eu acho que a pandemia Para quem soube usá-la Foi bastante produtiva Eu falo para os músicos E atenção Isto é bem importante Que as pessoas percebam Eu estou a falar de músicos Que não vivem da música Porque para quem vive da música Eu não quero imaginar o que é Perderes o teu rendimento Não teres concertos Às vezes não tem só a ver com o dinheiro Tem a ver com a atividade mental Acima de tudo Tu pôs a tua cabeça em prática E as pessoas que realmente Levaram um corte nos rendimentos Do agregado familiar E que não puderam fazer música Esses sim Foram atingidos pela pandemia As bandas originárias Amadoras Que é o nosso caso Que eu considero Música amador Enquanto nós Não estamos a tocar ao vivo Acho que é a melhor altura De tu produzires em casa E eu acho que Os músicos amadores Estiveram aqui dois anos De uma ótima oportunidade Para produzir Não digo para avançar com a banda Podem ser Isto pode parecer contraditório Mas eu percebo o que quer dizer Tu podes não avançar muito Em dois anos de pandemia Mas podes preparar muito Esses dois anos Para o terceiro ano cá de vivo Estás a ver? Estou sim senhor E aliás Esse vosso exemplo É um pouco O exemplo de muitos artistas Com quem já aqui tenho conversado também Que fizeram como vocês Arregaçaram as mangas E toca a compor Aliás Posso dizer-te Rafael Que já recebi aqui gente Que já tem bandas Há 20 anos E nunca tinham gravado nada Original Compreendes? É um pouco também por aí Ou seja As pessoas aproveitaram Entre aspas Porque pronto Já que isto aconteceu Olha Vai-se tentar Reagir No fundo Eu acho que é uma reação Uma reação Positiva E possível Claro Mas quero que Acho que eu te responda Exatamente ok Desculpa Não não Aqui só estava Mesmo a concluir Este assunto Portanto isto não era Ah ok Desculpa Não era uma questão Em concreto Só estava a dizer Que realmente Os cicatriz Estão a seguir um pouco A linha de muitos músicos E acho que é uma boa linha Essa Rafael Estamos quase então A terminar O nosso tempo Até porque Hoje Há concerto Ora Este concerto É dos cicatriz Correto? Não não Estás a falar esta noite? Sim Exatamente Não 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 Isto é Marato explicar Mas neste momento A minha banda está em estúdio A gravar baixo Para um single Que vamos lançar Nas próximas semanas Vamos ver Eu tenho um concerto Que vai ver Aliás não é um concerto meu Mas é um concerto De duas bandas amigas O Mauro Amaral E os Riding a Meteor Eu tenho muitas poucas oportunidades De ver um concerto Em que não esteja a tocar A fazer som Ou a trabalhar Ou a organizar E então eu gosto De aproveitar estes momentos Porque também gosto De fazer parte do público Estar sentado A desfrutar E então Como isto já estava marcado Há um monte de tempo E arranjaram-me a entrada E tal E fiquei assim Um bocado atrapalhado Porque tinha o estúdio Tinha o concerto Tinha esta entrevista E então tive que falar Com toda a gente Eles aceitaram gravar Sem mim em estúdio Eu acabei por conseguir Dar a entrevista Pronto E agora vou Vou apoiar a malta Daqui a pouco Exatamente Muito bem Sim senhores Portanto Eu é que peço desculpa Porque eu pensei realmente Que era um concerto Dos cicatriz Ora Rafael Quase então a terminar E ainda tenho aqui Mais três temas Que vamos ouvir Depois no final A inércia Telhados de vidro E a ferida Redes sociais Onde e como É que podemos seguir O trabalho Dos cicatriz Ora Eu sou muito mal Com redes sociais Porque eu Eu controlo as páginas Todas das minhas bandas E dos meus negócios Mas eu como se sou um bocado Para já estou metido Em muita merda E como se sou um bocado Atrofiado Eu partilho praticamente Tudo no meu perfil Porque ainda tenho paciência E muitas vezes Para ir às páginas Partilhar nas páginas Estou a mudar Eu sei que não é a coisa Mais profissional E correta Mas é o que é E quem não gosta É como disseste há bocado Vai à borda do prato Mas pronto Quem quiser procurar cicatriz Estamos no Instagram E no Facebook Ambos estão um bocadinho mortos Confesso Porque cicatriz Também tem estado um bocado Em águas de bacalhau Mas agora com o Faro Alternativo E com o que vamos gravar Vamos lançar um vídeo Também a breve Espero que as coisas Voltem um bocadinho Mais ao normal É procurarem cicatriz rock Tanto no Faro Alternativo Desculpa Tanto no Facebook Como no Instagram Cicatriz rock Muito bem Bem Eu já ia para te deixar Ir embora Sem te perguntar isto E também falámos Deste assunto em off E os nossos ouvintes Estão a pensar nisto E daí eu ter falado Nisto contigo em off Que é Nós ouvimos-te cantar E ouvimos-te falar E quer dizer Não tem muito a ver Os nossos ouvintes Certamente estão curiosos O que é que tu lhes podes dizer Em relação a isto Existe alguma técnica Que tu tens Para conseguir chegar Aquele power vocal Se é que podes pensar Claro É assim Há várias técnicas Há controlares a respiração Há o aquecimento Há várias técnicas Há o cantares do diafragma Em vez de puxares tudo da garganta Há várias técnicas Eu costumo dizer Que a técnica que eu uso É pôr os pés em cima do palco É a única técnica que eu uso Porque Eu nunca tive aulas de rores Eu não posso Eu não canto bem Eu tenho essa noção Eu não posso estar A considerar as pessoas Como muitas vezes me dizem Como é que berras Como é que fazes isto Como é que fazes aquilo Eu não consigo responder isso Porque são coisas que saem Eu costumo dizer Eu canto o que escrevo Canto o que sinto E quando estou em palco Sou eu mesmo Agora Como é que eu berro Como é que eu canto Eu não consigo mesmo explicar isso Explicar Muito bem Mas pronto Para mim E acredito que Para os nossos ouvintes Cicatriz É uma música boa É uma música com mensagem Que como tu disseste há pouco Não é feita Para vender Não é? Porque é o que tu disseste há pouco Ou deste a entender Vocês querem dizer Algo E não tanto Aquela cena De fazer música Apenas Por fazer Para vender Para ganhar dinheiro Claro que se isso acontecer Melhor para vocês Não é? Mas O importante Para os cicatriz É então A mensagem Que passam ao público Meu caro Rafael Vamos só despedir Vamos só despedir Vamos só despedir Com duas frases Que retratam bem Isto que tu acabaste de dizer Agora mesmo Uma frase é do Carlos Paredes Que ele dizia Amo demasiada música Para viver às custas dela Vá lá A outra frase É de um amigo meu Aqui debaixo Do Algarve Que também canta hipop Que é o Billy Que tem uma frase que é Eu faço a música Da minha vida Não faço da música A minha vida Estás a ver? Belas palavras Para fechar A nossa conversa Rafael Olha Um grande abraço Para ti Para os cicatriz Tudo a correr bem E olha Até uma próxima oportunidade Olha Obrigadão E boa sorte Com o teu trabalho também Muitíssimo obrigado Foi então A conversa Com Rafael Rodrigues Vocalista Dos cicatriz Também compositor Dos cicatriz Que vamos ouvir De seguida No tema Inércia Só sobrevivo no ativo O dia começa Com um abrir de olhos Pesadelo real Cada um por si Ninguém por ninguém Falta aquele toque Para marcar a diferença A doença Da minha presença É a tua sentença Estou aqui Para denunciar E há um burro Parlamentário Não me identifico Com o que eu vejo à volta Palavras sem sentido Revolta Há que eu de observar Uma sociedade Que prefiro ignorar Irás de um dia acabar Gana-se com uma visão Passar fome Competição Que te consome Deixa-te cego Fecha-se olhos Novamente Se estás doente Quero ver O mundo Trabalhar Para conseguir O que pretendo O dia De cada vez E vou morrendo Quero ver O mundo Não desistir Se eu andar Pelo que me mantém vivo Sem descanso Pois Só sobrevivo No ativo Só sobrevivo No ativo Uma conta cai do céu Uma conta cai do céu Na nossa pele O corpo repel A febre aumenta E sufoga no desespero Tipo Caspe, menta, fer Mata, colói E destrói O meu caminho Se és uma alma Sem espinho Se és uma alma sem espinho Sabes que nada Sem constrói sozinho Corpo Onde comas Barriga de comida Mas chegada Passa fome Olho por olho Dente por dente É assim Alba com frio Não sente ao fim Desejar alturas Correzaio de cair Segura entrar no meio Com medo de sair Viajei à superfície Do teu mundo Vim-te apagando o fundo Quero veres no mundo Trabalhar para conseguir O que pretendo Um dia De cada vez Não vou morrendo Quero veres no mundo Não desistir Se eu andar Pelo que me mantém vivo Sem descanso Pois Só sobrevivo No ativo Só sobrevivo No ativo No ativo No ativo Quero veres no mundo Trabalhar para conseguir O que pretendo Um dia De cada vez Não vou morrendo Quero veres no mundo Não desistir Se eu andar Pelo que me mantém vivo Sem descanso Pois Quero veres no mundo Trabalhar para conseguir O que pretendo Um dia De cada vez Não vou morrendo Quero veres no mundo Não desistir Se eu andar Pelo que me mantém vivo Sem descanso Pois Só sobrevivo No ativo Sem descanso Pois Sem descanso Pois Sem descanso Oh yeah Os cicatriz Com esta inércia E diz o nosso Rafael Que acha que não canta bem Bem Quem me dera conseguir fazer isto Com este power todo Os cicatriz Que procuram então Como já aqui o dissemos Várias vezes E é mensagem essencial Procuram com as suas músicas Deixar algo Deixar as pessoas A pensar Deixar Uma marca Para que as pessoas digam Efetivamente Esta música Tem algo A dizer O próximo tema Dos cicatriz Que vamos ouvir Chama-se Telhados de vidro É uma música Que fala Sobre Uma realidade Da nossa sociedade Que é A violência doméstica Em especial Contra as mulheres Mas claro Que a gente sabe Que também Já vai havendo Contra os homens Já também Contra as crianças Contra os idosos Portanto É uma música Que retrata Um flagelo Da nossa sociedade Cicatriz Telhados de vidro No dia internacional Pela eliminação Da violência Contra as mulheres Olhamos Para o que tem acontecido Em Portugal Este ano Já foram registrados 33 homicídios Em 2012 Foram 40 As mulheres Mortas Em episódio Violência doméstica De telhados de vidro De telhados de vidro De telhados de vidro De telhados de vidro Ser homem é ser dominador Arterias venenosas Que só provocam dor O raio nem sempre cai Duas vezes no dia De telhados de vidro É lágrimas de crocodilo O seu arrependimento é ocasional Apenas ter lugar num asilo Nunca mereceu cordão umbilical Sustentou ele até uma fita Corrói com absinto por um pesticida Um bem mais precioso que lhe pertence Só de sol sem uma culpa é vencer Eu não creio, eu morar vida Tenho o olho encravado na vida Trinados de vidro, mortos profundas Eu não creio, eu moro em criar Vivo no escuro pelo meu terror Trinados de vidro, mortos profundas A chama que te arde por dentro O ódio que te dá mais alento A raiva que te corre nas veias Queima-te no fogo que tanto ateias A chama que te arde por dentro O ódio que te dá mais alento A raiva que te corre nas veias Queima-te no fogo que tanto ateias Eu não creio, eu moro em vida Tenho o olho encravado na vida Trinados de vidro, mortos profundas Eu não creio, eu moro em criar Vivo no escuro pelo meu terror Trinados de vidro, mortos profundas Queima-te no fogo que tanto ateias 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 Queima-te no fogo Eu não creio, eu moro em vida Tenho o olho encravado na vida Trinados de vidro, mortos profundas Eu não creio, eu moro em criar Vivo no escuro pelo meu terror Trinados de vidro, mortos profundas Eu não creio, eu moro em vida Eu não creio, eu moro em vida Eu não creio, eu moro em vida Tinha 27 anos, foi estrangulada por ciúme do namorado. Outra vítima, com 39 anos, foi morta com uma arma de fogo do companheiro. São 40 casos. Representam as 40 mulheres mortas em episódios de violência doméstica em Portugal, em 2012. Infelizmente, ainda é uma realidade bem atual. E vamos terminar oficialmente esta grande entrevista. É verdade, hoje tivemos que nos adaptar assim mais cedo que o habitual, porque lá está, entre fazer a entrevista um pouco mais cedo ou perder a oportunidade de trazer aqui o Rafael e falar um pouco da essência dos cicatriz, pois claro, que preferi começar mais cedo e trazer aqui a essência dos cicatriz. Uma essência simples. Uma essência sem pretensões de grandeza, de riqueza. Ou melhor, a única riqueza é aquela que falei há pouco, do dizer algo a quem ouve as suas músicas. Recordo, os cicatriz têm dois discos editados, o diálogo e o monólogo. E vamos finalizar com mais uma música incrível, cheia de power. E eu não sei como é que este homem, o Rafael, diz que não canta. Ui, ui. Vamos ouvi-los. Ou melhor, vamos ouvi-los, os cicatriz com a ferida. Fumo, suspiro, intoxicado da natureza urbana. Mensagem insana, mediana, passagem de cana, onde os cães ladram, mas a caravana não para. Nem tampouco a ferida sara, cicatriz há uma membrana, catilho que dispara. Numa tela que seca. Dentes que arranjem de frio, precoce é a dor no planeta de São Vila. Que vive de tesouros e desencontros, comandados pelos sonhos impossíveis. E com o seu, a experiência é tão curta, a experiência é outra curta. Onde figurantes são os piões mais dedicados à luta. Que ninguém escuta, mas a natureza tem força bruta. Há quem diga que o tempo não volta atrás, mas que sabes que és capaz de alterar o rumo do caminho que o tempo traz. Respira um sintoma de mais uma manobra falhada. Cicatriz, o hematoma de uma ferida mal ferada. Respira um sintoma de mais uma manobra falhada. Cicatriz, o hematoma. Fundos, perdidos, passeio destruído, afusivo, afundido. Claridade obscura, tímida, tremida. Numa rua de sentimentos de todos. Ao longe os perigos que se aproximam das alas sem abrigo. E não é nada contigo, todos temos um pico. Mas a partir desta realidade é algo que não consigo justificar. Difícil de encolir. E não há nada mais belo que o sorriso ir. Do de um idoso ou de uma criança. Um cajado da idade ou a perda. Imagens dentro de simbolismos. Metáforas, ironias, harmonias. Que se transformam em vidas de monotonia. Conforto que vicia e não dá espaço à criação. Aprenda a tua lição. A que diga que o tempo não volta atrás. Mas que sabes que és capaz. E alterar o rumo do caminho que o tempo traz. O tempo passa mas é sempre curador. Entre os prósimos que perdem sem sentido. O que tem acontecido no planeta assustador. Que se transforma em casa. De mais um breve e me levaram em thinksamento. Trinta que takich como imãs tomat. Tudo o cerdo de umabserada. De mais umaved? De mais um breve e me levaram em thinksamento. Trinta que eles como imãs tomat. Música Música Música